A justiça proíbe a cremação do corpo do biliceiro Adriano da Nóbrega, morto na Bahia. A polícia procura em cisternas, no Rio de Janeiro, a arma usada no assassinato da vereadora Marielle Franco. Confronto entre policiais e criminosos deixa moradores de Cidade de Deus em pânico. A chuva volta a atingir Minas Gerais e o número de mortos no estado sobe para 60. O dólar comercial bate o quarto recorde consecutivo. Papa descarta a possibilidade de ordenar homens casados como padres na região da Amazônia. Um touro solto em uma aquilita de Campo Grande corre atrás de pedestres, fere duas pessoas e causa transtornos no trânsito. Médicos alertam para os perigos de uma brincadeira que viralizou na internet. Nós voltamos em 30 segundos com o SBT Brasil. É só neste mês. O testo compra a missão. Boa noite. Boa noite. Pânico na zona oeste do Rio de Janeiro. Em menos de 24 horas, policiais e criminosos trocaram tiros duas vezes. Minha filha ficou desesperada, a gente não sabia para onde ir. A polícia investiga a morte de um rapaz de 23 anos em um baile funk na zona leste de São Paulo. Ainda não se sabe se o tiro partiu de bandidos ou da polícia militar que fazia uma operação no local. Tudo acontece muito rapidamente. A justiça do Rio de Janeiro proibiu que seja cremado o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega. Ele foi morto domingo durante uma troca de tiros com a polícia no interior da Bahia. Mas a arma usada para matar Marielle Anderson não foi encontrada. Um deslizamento de terra soterrou uma família em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Um homem de 32 anos morreu. Os bombeiros disseram que ele foi resgatado. Em Minas Gerais, subiu para 60 o número de mortos em consequência da chuva. Uma das vítimas morreu durante um deslizamento. Sandra Regina Parede, de 58 anos, morreu no estado de São Paulo. O contato com a água aumenta o risco de transmissão de doenças. Especialistas alertam para os cuidados que os moradores devem... Em geral, a maioria deve ser descartada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um militar reformado atropelou cinco jovens da Baixada... O primeiro foi resgatado pela polícia ambiental. Os parentes tentam provar a inocência de uma jovem que está presa desde o começo deste mês, acusada de roubo a uma joalheria em Poá, na Grande São Paulo. A moça nunca esteve nessa cidade, mas foi reconhecida por uma das vítimas, uma das testemunhas, através de fotos em uma rede social. A reportagem é de Fábio Diamante. Não tenho... é só por Deus. A epidemia do novo coronavírus já matou mais de 1.100 pessoas e são quase 45 mil contaminações somente na China. A preocupação com novos casos cresce em outras partes do mundo, como, por exemplo, o Reino Unido, que registrou hoje a primeira contaminação em Londres. Os vizinhos, o primeiro que dados, como ele, há mais de duas semanas. No Brasil, são investigados 11 casos suspeitos do novo coronavírus. 33 já foram descartados e nenhum caso foi confirmado até agora. Uma terceira com 14 dias para termos um nível de precaução superior. Depois de sete meses de alta, as vendas do comércio varejista registraram leve queda em dezembro do ano passado, na comparação com novembro. No balanço do ano, o crescimento foi de 1,8%. A divulgação dos números e o otimismo no combate ao novo coronavírus na China fizeram o dólar fechar mais de uma vez em alta. A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 4,35, uma valorização de 0,5%. Uma confusão interrompeu a audiência pública que debatia a proposta da prisão em segunda instância na Câmara dos Deputados. O tumulto começou depois de uma troca de ofensas entre um deputado do PSOL e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro foi a... Sérgio Moro foi a... Até o fim de fevereiro. O presidente da Fundação Nacional de Saúde, Ronaldo Nogueira, foi exonerado hoje. Nogueira, que ocupou o cargo de ministro do Trabalho no governo de Michel Temer, foi alvo de uma operação que investiga o desvio de R$ 50 milhões do ministério. O ex-presidente da FUNASA afirmou que é inocente e que pediu demissão para ter mais tempo para se defender. A presidência da Fundação Palmares pode ser ocupada por Sérgio Camargo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Motar de Noronha, suspendeu o eliminar que impedia Camargo de assumir este cargo. Para Noronha, houve interferência indevida na atividade do Executivo. Em dezembro, a Justiça acatou uma ação civil que pedia a suspensão dessa nomeação. Um militar é o mais cotado para substituir o ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Onyx deve ir para o lugar de Osmar Terra, no Ministério da Cidadania. O governo ainda não confirma a troca no comando das pastas. E não foi desta vez que a Igreja Católica abriu mão do celibato para padres que queiram atuar em áreas remotas. O assunto chegou a ser discutido, inclusive, no sínodo da Amazônia, em outubro, mas foi ignorado pelo Papa Francisco... ... pelos direitos dos mais pobres e dos povos nativos da região. E você vai ver a seguir... A rede hoteleira do Rio de Janeiro já tem mais de 80% de ocupação para o carnaval. Você vai ver já já. Os médicos alertam para os riscos de um novo desafio que viralizou na internet. O chamado quebra crânio. Uma brincadeira, além de mau gosto, sem graça, perigosa, que pode causar traumatismo e levar, inclusive, à morte. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reagiu a um depoimento feito à comissão parlamentar mista de inquérito que investiga fake news. Segundo Barroso, o pedido do deputado federal Alexandre Frota não estava bem fundamentado. Lembrando que mentir numa CPI é crime. O juiz Renato Borelli, da nona vara federal em Brasília, determinou o bloqueio de bens de condenados na Operação Lava Jato. Segundo a decisão, os réus receberam vantagens indevidas da construtora Odebrecht entre 2009 e 2014. Entre os que tiveram bens bloqueados está Anderson Dornelis, que é ex-assessor da ex-presidente Dilma Rousseff. O Corinthians precisa vencer o Guarani no Paraguai agora à noite em Itaquera para conseguir uma vaga na terceira fase da Libertadores. O Internacional avançou ontem na competição. O Internacional vai pegar o Tolima na próxima fase. E faltam 10 dias para o Carnaval, mas o Rio de Janeiro já começou a receber os seus foliões. Só este ano são esperados 2 milhões de turistas. É o Carnaval aberto. O que aconteceu no dia 12 foi uma fatalidade. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.